Música Na era digital, a inovação tecnológica e o empreendedorismo caminham juntos em uma relação perfeita para o surgimento de novas soluções. Dessa forma, a inovação tecnológica colabora para a conversão de conhecimentos tecnológicos em novos produtos, visando o seu lançamento no mercado. A inovação é fundamental porque ela tem permeado a nova economia. Muitos negócios têm se mobilizado no sentido de usar a interação da produção do conhecimento, do conhecimento aplicado, para transformar a comunidade e a sociedade. É nesse cenário que as incubadoras e os parques tecnológicos são atores importantes e servem como habitats de inovação. Na Unisc, há anos que esse trabalho já vem sendo desenvolvido. Os empreendimentos são geralmente oriundos da pesquisa científica e tecnológica, cujo produto implica inovações que vão ao encontro das novas necessidades de mercado. Para isso, os empresários, para validar os seus negócios tecnologicamente inovadores, contam com o apoio das universidades. Nos quais os empreendedores recebem um suporte de professores da Unisc de forma a qualificar os seus negócios. E a partir do momento que essas empresas saem da incubadora, elas são convidadas a participar do Tecnonis, que é o Parque Tecnológico Científico Regional, no qual nós desenvolvemos projetos de pesquisa e desenvolvimento, também já com empresas consolidadas da região. Uma das empresas que aproveitou esta possibilidade foi a OnTech Soluções em Engenharia, que desenvolve, produz e comercializa soluções didáticas para laboratórios dos cursos de engenharia. A OnTech considera muito importante estar incubada dentro de uma incubadora tecnológica, como o Tecnoniski, ou dentro do Parque Tecnológico, tendo em vista que também se abre um leque muito grande com relação a editais de inovação, onde as empresas que estão nessa parceria, elas têm uma pontuação também diferenciada no momento da seleção. Mais informações sobre a incubadora e o Tecnoniski podem ser obtidas pelo e-mail tecnouniski.br.